Boa noite pessoal, tudo bem? Eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Mauai do treinamento que a gente tem feito. Antes de mais nada, meu nome é André, sou da Xere Advogados. E sempre soubemos que os cursos de oratória visavam deixar você pronto para ir para o palanque como um bom político. Mas hoje não é mais assim. Hoje a gente precisa no dia a dia ter mais flexibilidade. Conversar melhor, conversar de uma forma mais amena, mais suave, que a coisa saia de uma forma mais natural. Não só aquele estigma do palanque, do Palácio do Planalto, a gente precisa falar para o público em geral e falar com mais facilidade. E o Mauai é muito bom nisso. Os exercícios dele são ótimos, são práticos e a gente consegue se expressar de uma forma bastante rápida, deixando o raciocínio sair com mais fluidez, sem muito aquela formalidade estanque. Para a coisa, você poder cativar as pessoas e manter o bom astral do negócio. Tá bom? Vamos lá!